E aí galera, e o Suki Keiko Garcia Gamers trazendo pra vocês uma edição mais do que especial, uma edição inédita, feita só pra quem é brasileiro galera, é só pro Brasil. Olha que incrível, essa edição do Ayrton Senna sempre. Aqui na capa, aqui na frente da capa, a gente já pode ver a roupa galera dele, é a clássica, é aquela com que ele costumava ganhar tudo e todos, o cara que tava sempre no topo. E aqui na frente mostra que esse jogo tá disponível, a atualização do Play 5, muito importante, muito legal, é um jogo que não veio rasgando o bolso de ninguém. O jogo veio sendo lançamento a R$ 80, mas corre, corre porque eu acho, eu acho, tenho quase certeza de que esse jogo vai aumentar e vai acabar. A gente comprou na loja Americanas, na pré-venda, mas olha o que aconteceu, a Americanas simplesmente não entregou, não entregou na data de lançamento, por isso que a gente tá trazendo esse jogo hoje, infelizmente. Tu lembra, Yusuke? Fala aí pra galera, você lembra a data de lançamento desse jogo? Porque eu não tô me recordando não, eu sei que ele chegou hoje pra gente, por isso que a gente tá achando importante trazer pra vocês. Ele também vai falar mais algumas coisas interessantes do jogo, a gente vai abrir, vai mostrar o que que vem. São quatro idiomas, inglês, português, espanhol, inglês, português, francês e espanhol. Mas fala aí um pouquinho, Suu, conta pra gente. E tá aqui, ó, Sony Interactive Entertainment. Então, tipo, é exclusivo Sony de mídia física, né? Mas tem ele para Xbox também. Fala aqui que você vai correr de 1984 e 1991. Na parada do Senna lá, né? E aqui, ó, agora tem primeira pessoa, né? Tipo, cara, quem jogou no Master System, Ayrton Senna, alugava... Não fala, Yusuke, não fala. Eu tenho a edição do Ayrton Senna de Master System e é uma coisa nostálgica. Pra quem nunca jogou e quer ter, vale a pena. Mas provavelmente tá caro. Eu nem sei, na verdade, quanto que tá custando essa edição do Master System. Mas o nosso tá ali com a capinha. Deve dar um furo no olho. Com a capinha, o cartucho, tá ali. Só não dá pra jogar porque, infelizmente, eu não tenho o Master System porque... Mas o cunhado tem, né? Então tá bom. Aqui, ó, resgate sobre o pacote de expansão de Senna para sempre, incluindo dois modos de jogo carreira e campeonato. Quinze pistas adicionais, mas trinta carros desbloqueáveis. E vem aqui, ó... Pera aí. Aqui atrás vem um código, logicamente não mostrarei. E vem isso aqui, ó. É tipo um card, né, Yusuke? Uma foto. Não, é cor de véio mesmo. Como é que é o nome disso aqui? É um cartão. Um postal, né? Colocava o negocinho aqui. Pai escrevia o Gary Gary aqui. Pai mandava pra pessoa... Pô, velho. Nem eu usei isso aqui, na moral. Bem interessante. Mas aqui, ó, pá. Bem interessante mesmo. O rosto do Ayrton Senna. Boss. Ayrton Senna que é a assinatura dele. Galera, é... Capacete. Bom, não querendo dar spoiler, mas qualquer dia a gente vai trazer o apanhado de jogos que a gente tem de Play 4, de Play 3. Não sei se vai caber tudo no mesmo vídeo. Vai, não. A gente tá sempre postando uma aquisição ou outra, mas acabei de achar interessante. Não foi uma coisa combinada. A gente trazer o que a gente tem. A gente mostrar os jogos que a gente tem. A gente quer comentário pra vocês falarem o que que é fácil de achar, o que que é difícil. A gente também vai estar comentando no vídeo. Então é isso, galera. Compra, procura, porque provavelmente vai sair da prateleira e quando sai da prateleira já sai. Que já tá aumentando, né? Já fica caro. Já fica caro. Tá tudo ficando caro. Então aproveita enquanto tá ainda próximo ao lançamento, que ainda tá se encontrando. A CC já é, né? Isso aí, galera. E esse foi mais um vídeo. Deixa seu comentário, deixa seu like e até a próxima. Valeu, galera. Valeu. Fui.